O que é o Mauro Lopes? Eu conheço os políticos, eu já conheço, modéstia à parte, eu convivo com muitos, eu sei como é que funciona, como é que a banda toca, São Jorge Magalhães. E você esperava que o Mauro Lopes ia votar em quê? Eu esperava que ele fosse votar contra o impeachment. É, você e muitos, aliás a imprensa brasileira toda esperava que ele fosse votar contra, porque ele era ministro da Dilma, segundo a Dilma, ele foi exonerado na última quinta-feira junto com o Celso Pancera, que é da ciência e tecnologia, e o Marcelo Castro da saúde, para votar a favor do impeachment, contra o impeachment. E o Pancera votou contra, e o Marcelo Castro votou contra, e o Mauro Lopes acabou votando a favor. Então vamos fazer o seguinte, põe na tela para mim aí, primeiro põe o voto, põe o voto do, não sei como é que vocês montaram aí, o voto do Mauro Lopes, e depois você põe a enquete para mim, tá certo? Põe na tela para o povo ver. Carraro, o que chamou também a atenção dos brasileiros e principalmente dos caratinguenses, foi o voto do deputado federal Mauro Lopes do PMDB. Ele que votou sim, a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff, e ele havia sido nomeado recentemente pelo governo petista como ministro da aviação civil. Nós saímos às ruas também para saber a opinião dos caratinguenses, quanto a decisão do deputado. E ele também citou em seu discurso a cidade de Caratinga. Deputado Mauro Lopes do PMDB. Presado presidente Eduardo Cunha, ocupei o cargo de ministro de Estado do atual governo. E guardarei a gratidão comigo, mas honrando o nosso PMDB com lealdade, na condição de secretário-geral do PMDB, juntamente com o nosso honrado presidente do partido, Miguel Tener. Acompanhando também a nossa bancada de Minas Gerais, dos deputados federais. Acompanhando também a bancada do PMDB, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Pelo povo de Minas Gerais. E também esperando no crescimento do transporte deste país, que está exatamente numa situação agonizante. Então, eu quero aqui, senhor presidente, dizer do fundo da minha alma, pensando na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos, nos meus conterrões, na minha querida Caratinga, eu voto sim. Política inteligente, né? Esse é o famoso político inteligente, né? Tá bom que pelo menos de político eu não falo mal do Mauro Lopes. Acho que ainda defendo ele aqui, porque ele é um deputado que apoia Caratinga. O pouco que faz é ele, os outros não fazem. Em relação ao Mauro Lopes, você ficou surpreso com a votação dele, essa mudança de último plano? Olha, com a votação dele, talvez nem tanto, até porque eu acho que ela expressou a vontade dos caratinguenses, né? Acredito eu que até pelos anos de política aqui em Caratinga, por todo o apoio que ele tem na cidade, ele não poderia votar diferente, já que o caratinguense também pensou como todos os brasileiros. Precisa, precisaria, né, de ter esta mudança agora, que é o afastamento da presidente. E não sob pressão, mas obedecendo até esse pensamento de nós caratinguenses, todos nós eleitores caratinguenses, é que ele não deixou desejado nesse sentido. Ele foi conforme a população solicitou. O Mauro Lopes é o seguinte, o Mauro Lopes é raposa velha na política. Então, mais uma vez, ele não quis ficar na contramão do progresso, né, cara? Ele usou sua experiência como político, como deputado, e com certeza lembrou de Caratinga também, porque muitas pessoas em Caratinga são a favor do impeachment. Então ele não ficou na contramão, né? E tá certo, ele hoje não é certo. Eu achei uma grande surpresa. Eu pensava que o Mauro Lopes seguiria, por ter sido ministro da Dilma, ele seguiria o que o governo pediu. Mas também eu acho que pela pressão que houve nas redes sociais, aí, através de muitos caratinguenses, eu acho que isso pesou bastante na decisão dele. Eu acho que foi uma surpresa, né, porque pelo que ele fez, ele foi de mão dada com a Dilma, com o Lula lá, e na hora, né, botou sim, né, ao impeachment. Pra mim foi uma surpresa. O jogo de cintura, o jogo de política, ele não pode votar contra, ele tem o pleito dele em Caratinga. Se ele vota contra o impeachment, ele vai votar contra o Caratinga. Aí, mais uma vez, a artimanha dele ainda falou Caratinga, vota pelo Caratinga. Muito inteligente. Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Todo mundo esperando o voto contra, porque o Mauro foi exonerado pra votar contra o impeachment. Mas o Mauro Lopes, segundo, né, a gente viu na imprensa, sofreu uma pressão muito grande do PMDB, da bancada do PMDB de Minas Gerais, pra votar a favor do impeachment. Até sábado de manhã, ele tava indeciso, ou estava ainda fazendo jogo, porque ele teve, segundo a coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele esteve com o Planalto. Outros já falam que na sexta-feira mesmo, a Dilma ligou pra ele, ó, o Mauro, tô te esperando aqui segunda-feira pra você reassumir. Aí, quando ele viu que a batata dele tava assando, ele mandou uma carta pedindo a exoneração de vez, né, a demissão de vez. E quando foi no domingo, pra nossa surpresa, né, pra minha surpresa não, quer ver? Você quer ver como é que é a surpresa minha? Põe pra mim a matéria que eu coloquei no rato de semana aí, põe pra mim. Você lembra que eu falei no negócio do Nilton? O Nilton Cardoso já anunciou o voto contra o voto contra o impeachment. É, ontem cedo ele já anunciou. E muitos desses indecis que nós estamos falando aqui é de migué. Não querem negociar alguma coisinha aqui, negociar alguma coisinha ali. Porque, na verdade, ele não tem ninguém bobo, ele não tem santo nesse negócio. E vocês podem, já falei ontem, ó, gravem aí, gravem. Ou o Mauro não vai votar, ou ele vai votar a favor do impeachment, se vê que o impeachment vai ganhar. É, conheça a fera. Conheça a fera, vai votar a favor do impeachment. Muito bem, tá vendo, senhor Jardim? Então, aqui no programa Hora do Carraira, eu falei do filho Teodoro, se o Mauro Lopes vai votar contra o impeachment. A gente sabe como é que a banda toca, senhor Jorge Magalhães. O político, ele tem um espírito de sobrevivência fantástico. Seja ele quem for, não estou só falando do Mauro Lopes, não, estou falando de muito. Dos 300 e tantos que votou lá, uns 100, ou talvez tenha convicção do voto. A maioria é por interesse. Porque eles estão brigando lá em cima, gente. Não é por nós aqui embaixo, não. Eles não estão querendo melhorar a educação do país. Eles não querem melhorar a saúde do Brasil. Querem melhorar a segurança, o emprego das pessoas, não. Aquele que eles estão falando lá, pelos 10 milhões de desempregados, por não sei o quê, pela... Tudo é mentira, gente. Tudo é mentira. Eles não estão nem aí pra gente. Eles estão comemorando depois lá na residência do Temer, tomando todo mundo, tomando uíste, tomando vinho. E não estão nem aí. Nós estamos aqui, ó, fazendo papel de trouxa. Porque político brasileiro, elas não pensam no povo. É uma minoria que pensa no povo. A maioria, eles estão pensando no poder. Eles estão pensando na teta, na macabritinha, dando leite. Eles não estão nem aí pra gente. Eu estou falando alguma mentira aqui, senhor, amanhã? Não, nós estamos só falando o que a gente já vem falando o ano todo aqui, sobre a classe política brasileira, né, Carraro? É triste e lamentável, mas nós sabemos. A prova foi dada ontem. O interesse deles é, em nome do meu filho, da minha esposa, só faltou as amantes, né, que mais de 200 amantes estão reclamando que não foram lembradas, né? Isso é brincadeira, isso é brincadeira. É, foram as amantes que estão reclamando que não foram lembradas, né? Quem? Mas os filhos, meus netos, meus cunhados, tudo foi lembrado. Na verdade, eles governam lá, é pros filhos deles mesmo, pras esposas, pros netos. É pra esse pessoal mesmo que eles governam. Que é pra família deles. Porque pro povo tem muito poucos lá interessados. Muito bem. Só Jorge Magalhães, é por isso que eu falei que eu tinha certeza. Porque é o seguinte, o Mauro Lopes votou a favor do impeachment, tá? Mas se tivesse a Dilma quase ganhando lá, ele votava pro outro lado também. Você sabe que eu tô falando bobagem. Não, eu tô falando a verdade. Ah, porque olha o voto dele. Porque eu sou muito grato, né, a Dilma, que eu tenho nomeado ele. Mas se é grato, e vota contra, e que gratidão é essa? Eu tenho a maior gratidão. Que gratidão é essa, só Jorge Magalhães? Eu tenho gratidão a uma coisa que você fez pra mim, e depois vou te dar uma paulada nas costas? Que gratidão é essa? Então, aliás, você fala a verdade. É como disse o pessoal aí, ele teve um jogo de cintura, é esperto, é raposa. É o pessoal que tá falando, né? Eu não. Vocês viram aí as entrevistas. A verdade é o seguinte, o Mauro é o reflexo do político brasileiro. Que tá lá pra satisfazer o bem-estar dele, do grupo político dele. Ele não tá nem aí, porque a maioria esmagadora... Cadê, por exemplo, a exposição? Cadê, por exemplo, as estradas vicinais aí que iam ser asfaltadas? Cadê, por exemplo, as verbas hospitais, do hospital de Caratinga? Cadê as ropatórias, os túneis e não sei o quê? É isso que nós estamos falando. Aí vem com uma migalinha daqui, uma migalinha daqui, né? É o político que faz, quer dizer, olha pra você ver como é que Caratinga tem. O sujeito que arranja duas ambulâncias, que arranja cem mil reais de verbo, é o cara que mais faz. Então, a cidade de Caratinga vai continuar esse marasmo que tá aí, porque... Se nós dependermos de ambulâncazinha, de asfaltinho, 1,99, de murim de caminhão, nós vamos ficar a vida inteira sem saber o que nós vamos fazer. Porque não dá, né? Eu só sei o seguinte, pessoal, não tem nada pessoal quanto o deputado Mauro Rocha. Todo mundo sabe que eu não tenho, tá? Aliás, eu até admiro ele em várias coisas que ele faz, porque tem uma coisa que ele tem, é olhar pras bases, tá sempre próximo das pessoas que gostam dele. Isso já é uma grande virtude do político, né? Porque muita gente elege e esquece o político, né? Esquece o povo. Ele, pelo menos, ele mantém, pode ligar pra ele qualquer hora, ele liga, ele atende, tá sempre atencioso. Mas fora disso, pessoal, é igual todos os políticos brasileiros, que pensam só no umbigo deles. Eles não estão nem aí pra gente. É a verdade. Eu sei que muita gente vai me criticar porque eu estou falando isso, mas eu não estou nem aí, não. Eu estou falando aquilo que eu sinto e que eu vejo no dia a dia dos políticos. E não é igual, não é todos os políticos brasileiros, com raras exceções, que a maioria gosta mesmo é da família, né? Mas da família deles. Da família deles. Dos amigos deles, né? Aquele grupinho que está em volta. Essa que é a verdade. Ali, meu amigo, né? Aqueles caras que estavam ali, pelo meu filho, pela minha família, pela minha mulher, pelos meus netos, né? Pelo não sei o quê. É por eles mesmo que estão fazendo. Porque por nós aqui, os simples mortais nossos, vão continuar morrendo na porta dos hospitais, encontrando desempregados, sem dinheiro pra pagar a conta de luz, sem dinheiro pra pagar até meio pelo supermercado. Lamentavelmente é assim a política brasileira. Como diz meu amigo Jorge Magalhães, com esse sistema político que nós temos, e com os políticos que nós temos no Congresso, não adianta trocar seis por meia dúzia, porque daqui uns dias as negociatas vão continuar as mesmas. Aqui ó, se não é, que já está tudo pronto já, né? Quem vai ser ministro, qual partido que vai levar esse, qual partido que vai levar aquele, quantos ministros que vai ser, qual quem vai ser diretor da Caixa, quem vai ser diretor do Correio, quem vai ser diretor do Itaipu, quem vai ser diretor do Banco do Brasil. É assim que funciona. Da Petrobras, não é, senhor Jorge Magalhães? Não é assim? É, tem isso mesmo. Você vai ser, sabe o quê? Natchez, natchez. Daqui a pouco a gente volta.